Estamos de volta com o Unicine, agora para conversarmos sobre o Segredo dos Lírios, curta-metragem realizado pela Turma 2010, dirigido por Bruna Kirsch e Cris Aldrem. Para falar sobre essa produção, estamos com a Bruna e com a professora do curso de realização audiovisual da Unicine, Thaís Furtado. Olá, sejam bem-vindas aqui à Unicine. Obrigada. Bruna, uma coisa interessante do documentário é que ele é bastante pessoal, né? Ele conta um pouco também da tua própria história. Como é que foi, então, criar esse documentário e também podendo contar essa história tua para as pessoas? Pois a ideia do documentário surgiu justamente da minha história pessoal e das duas garotas que são minhas amigas, bem amigas, até minhas vizinhas. Então, como eu tinha essa história por perto e eu queria muito contar ela, eu aproveitei a oportunidade da disciplina de documentário, chamei a equipe e a gente acabou realizando. E foi super legal. Para mim, não teve problema nenhum de expor a minha intimidade no documentário. Eu acho que ele foi super produtivo para outras pessoas que assistiram ele também. Thaís, é um pouco de coragem também, na verdade, do aluno expor também sua história, mesmo que, como a Bruna disse já, não se importou também de fazer isso, mas requer também um pouco de coragem para se colocar dentro do próprio filme. Sim, acho que certamente requer coragem, mas eu acho que também é uma tendência, se a gente pensar no jornalismo, no documentário, eu acho que é uma tendência de tentar deixar um pouco de lado aquela frieza, aquela objetividade, o distanciamento, para poder se colocar mais. Eu acho isso interessante, ela poder se colocar e as próprias amigas falarem das suas vidas. Acho que é uma forma também do público se identificar mais facilmente, falando das suas próprias questões. Os documentaristas do Brasil, o Eduardo Coutinho, ele sempre se coloca também nos seus filmes. Apesar de não contar histórias dele mesmo, mas ele sempre também se coloca. Não sei se foi o Eduardo Coutinho ou foi também. Ele foi uma referência para o documentário para mim. E a Cris, que dirigiu comigo, também ajudou muito o documentário a não ter só uma visão minha, ter uma visão de outra pessoa por fora daquela realidade. E quais foram os desafios para contar essa história, Bruna? Porque a gente começa vendo o filme e não sabe direito o que vai acontecer, até porque as mães conversam sobre as filhas que tiveram, até que o assunto da homossexualidade acaba aparecendo. Como é que foi construir também essa história? A gente pensou, quando começou a montar o documentário, em não entregar de cara do que ele se tratava, em deixar as coisas irem fluindo naturalmente. E eu acho que, no fim, o fato das garotas serem homossexuais acaba sendo um detalhe só na história. É mais o amor de mãe e filha, e elas serem homossexuais ou não acaba sendo só um detalhe na história. Então a gente quis construir isso no documentário e falar mais do amor delas, da relação delas, e ser sensível sem polemizar muito a homossexualidade. E Thais, o documentário é um irmão da reportagem, na verdade. Lembra muito, claro, o jornalismo. E os alunos do Crave também têm essa experiência dentro do curso. Conta para a gente como é que é isso dentro do Crave. Sim, no Crave eu sou professora de jornalismo e tem também uma disciplina de documentário. Então eu acho que tem um pouco, um pouco não, acho que bastante esse aprendizado dos alunos. e eu acho que dá para perceber bem no filme da Bruna essa construção da narrativa que, na verdade, mistura. É extremamente real, é o que está acontecendo mesmo, mas acho que ela constrói, junto com a equipe, uma narrativa de uma construção de uma história mesmo. Então, como tu falaste assim, começa a gente não percebendo bem do que se trata o filme, mas da forma como elas construíram, eles construíram, vai se contando uma história aos poucos. A gente vai acompanhando, tanto que são, na verdade, três pessoas falando o filme inteiro, né, Bruna? Sim. E passa muito rápido, assim. Ele não é um filme, tem vários documentários que é só depoimento, né? E nisso eu acho que dá para comparar bastante com os do Coutinho, que são depoimentos que vão prendendo a atenção da pessoa que está vendo. Então, dá para ver bem essa construção de uma narrativa, que eu não sei bem se a Bruna foi construindo depois das entrevistas, ou se já tinha essa ideia antes. A gente tinha, não, até a gente fez um roteiro de perguntas e o que a gente queria abordar, mas a construção do roteiro do documentário foi bem depois das entrevistas, assim. A gente viu o que a gente tinha, tem muita coisa legal que ficou de fora, teve cenas das três juntas que a gente gravou, que a gente não usou. Então, foi bem uma coisa minuciosa, e com a montagem de escolher o que a gente ia passar ou não. Vira um cabra-cabeça, no fim das contas. Para poder costurar também aquela narrativa, porque realmente os depoimentos vão construindo aquela história sem o advento de um narrador, ou sem o advento também de, sei lá, legendas na tela. Elas vão contando a história e tu vai realmente se identificando, ou olhando aquela história. Uma coisa bacana que eu vi no YouTube, né? Tem ali já o vídeo no YouTube para o pessoal ver. E um dos comentários que eu achei muito bacana é que todas as mães deveriam ver esse vídeo. Como é que tu sente também esse momento, sabe, das pessoas assistirem ao vídeo e verem como importante também aquele amor de mãe, aquele amor que a gente pode ver no Segredo dos Lírios? É uma coisa que eu sempre comentei, que eu acho que essa recepção do público foi o maior prêmio que o documentário ganhou, né? Que, além, tem diversos comentários e a minha mãe recebe e-mails diariamente, todos os dias, elogiando, e ela ajuda várias meninas por causa do documentário. Então, isso eu acho que é o mais gratificante de tu fazer um produto audiovisual, assim, é o reconhecimento do público, né? Tu poder ajudar alguém. Eu ia comentar que eu acho que essa é uma característica interessante do filme também, porque normalmente a gente pensa num tema, o personagem, ou as pessoas que a gente vai entrevistar são aquelas envolvidas diretamente. Não que as mães não sejam, mas, digamos assim, poderia-se contar a história a partir das meninas. E não, a Bruna teve a ideia de falar de uma outra visão, né? Que é a das mães. Então, eu acho que nesse sentido, acho que as mães se identificam muito, porque, na verdade, questões familiares com os filhos, todo mundo tem. É isso que a Bruna fala, seja uma coisa ou outra, né? Às vezes, assim, enfim, até o filho chegar tarde em casa já é uma questão que preocupa qualquer mãe, né? Então, eu acho que ele tem esse mérito de olhar um tema a partir de um ponto de vista que normalmente não é olhado, não é visto, né? Então, acho que isso chama a atenção. Eu acho que o documentário consegue tocar até mães de filhos heterossexuais, assim, tem várias que se emocionam com o documentário. E deu pra notar também o cuidado, a sensibilidade também, né? De contar a história também. E algumas cenas que eu achei belíssimas também. A mãe se emocionando, a tua mãe se emocionando, na verdade, e toca o telefone e vocês utilizam isso também, sabe? Naquele momento, um pouco de silêncio, assim, que ela tá refletindo o que ela tá dizendo também. Tem várias cenas que são bem pungentes ali também no documentário. Sim, foi uma escolha nossa de, tipo, o telefone acabou tocando, foi sem querer. Mas a gente gostou de ver a reação dela, aquele momento de... Quase chorou, mas não chorou, segurou. Então, a gente tentou abordar coisas diferentes que talvez seriam cortados em outro tipo de documentário. O documentário não é o trabalho de conclusão do curso, né, Thais? É um trabalho anterior, né? Como é que funciona essa parte, assim, dentro do CRAVE? Sim, é um trabalho anterior, feito um ano antes do trabalho de conclusão, que, na verdade, o trabalho de conclusão, ele é mais acadêmico, né? É um trabalho de conclusão, um artigo maior, né? Enfim, mas é um ano em que os alunos se envolvem muito com a produção uns dos filmes dos outros, enfim, né? Embora eu acho que a Bruna tenha feito ele antes, né? Durante a disciplina de documentário mesmo. Na verdade, todo o curso, ele é muito cheio de trabalhos práticos e produções dos alunos que acabam indo para festivais, como foi o caso da Bruna, né? Eu acho muito importante esse aprendizado bem prático dos alunos, que, claro, que depois se soma às teorias e às reflexões que eles fazem na sala de aula. E como é que foi a carreira de festivais do documentário, Bruna? Eu escrevi ele, mas só em festivais do gênero gay e a diversidade sexual. E a gente entrou em todos, assim, até agora. A gente ganhou aqui em Porto Alegre, melhor roteiro, melhor... A minha mãe ganhou a melhor atriz, como uma homenagem... O que é curioso, né? O documentário, né? Que foi uma homenagem do festival. Fui para o Mix Brasil, já em São Paulo, no Rio. Esse ano a gente participou do Rio Festival Gay e ganhou a melhor curta-metragem pelo voto popular. E agora, no final do mês, eu estou indo para a Bahia, que o documentário vai concorrer lá também. Bacana, então. Parabéns pelo trabalho. E obrigado pela participação de vocês aqui, também, no Unicine. Obrigada. E o Unicine vai chegando ao fim por aqui. Eu sou o Rodrigo de Oliveira e na próxima semana temos mais bate-papo por aqui, mais curtas do Crave. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri